O incêndio destruiu ontem o galpão de uma empresa em Uguaçu. O fogo começou no início da tarde. 24 viaturas e 72 homens do corpo de bombeiros foram mobilizados para controlar as chamas. O fogo destruiu o galpão da empresa que produz suplementos alimentares. Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe o que possa ter provocado o incêndio. Era domingo, 14 de julho, eu estava em casa, acordei, fui tomar um banho. Na hora que eu saí do banho eu vi que tinha uma ligação no meu celular de uma pessoa que trabalhou com a gente durante muito tempo, quase 20 anos. Hoje não trabalha mais com a gente. E ela me ligar no domingo, falei, coisa boa não é. Ou é alguma coisa que aconteceu com a família dela, ou com ela, ou é alguma coisa que aconteceu com a integral. Bom, desde sempre eu curto a ideia de ter referências. Eu como médico eu tenho minhas referências de universidades, de escolas de medicina. A gente, é inevitável citar a USP, citar a Unicamp, Harvard, Stanford e tantas outras grandes escolas. Então eu gosto da ideia de uma referência, de alguma coisa que vai, que eu vou me inspirar, que vai... Eu sou homem de escola, enquanto médico, curto a ideia de ter grandes formadores, de ter grandes referências na parte médica e tal. Na parte, nessa parte específica, né, de porquê de Dark House, um dia passando pelos Estados Unidos, eu vi aquela... Lá em Venice, naquela praia lá, né, Venice Beach. Eu vi aquela academia céu aberto lá, Muscle Beach. E ali eu tive um insight de um dia, querer fazer um centro desse aqui no Brasil, e que pudesse ser uma casa de referência, um centro de treinamento de referência, pra gente ajudar, pra prestigiar esses grandes atletas, esses grandes brasileiros que já estiveram conosco, já passaram conosco pela Integral Médica, que eu conheci pessoalmente, e não vou citar nomes aqui pra não ser injusto com os demais, mas quantos nós passamos por eles. Então eu pensava também um dia, poder prestigiá-los com um centro, com um centro de referência, né, porque essas máquinas biomecânicas, que eu considero um bodybuilder, a melhor e mais eficiente máquina biomecânica, ao vivo, de se conhecer como é que um sistema musculoesquelético funciona. E que essa casa seja, que esse centro de treinamento seja, inclusive, um espaço pra que a gente possa ajudar a formar grandes campeões que possam um dia participar de Mister Olímpia e outros eventos importantes da área. O som lá, o Brunão não tá quebrando tudo, soltando peso no chão, não ouvir barulho pra cá, mas que não perca, eu acho que essa, essa aqui é paulada, todo mundo lá, e um podcast rolando aqui, entendeu? Então, que a gente pode fazer vários, vários conteúdos, não só lá, mas aqui também, né? Então, essa, essa vista de lá, e a daqui são as mais bonitas do mundo. Aqui, será a nossa casa, literalmente, né? Agora, com certeza, o nível de nossas preparações, sem dúvida, vai ser outra, porque aqui, literalmente, vai ser onde a gente vai chegar e se entregar de corpo e alma. Seja no treino, no descanso, na mente, como eu falei, na alma, de fato. Pô, aqui você vai encontrar tudo, tipo, suporte surreal de sauna, vestiário, salas de consultas médicas, cozinha, lounge, sala de escritório. Nossa, e principalmente, máquinas, pesos e aquele, aquela alma de todo bodybuilder que vai lá, dá seu máximo e vai ter o conforto também do, do pós, do pós-massacre. Então, isso aqui vai ser surreal. Não, sem dúvidas. Estrutura absurda, né? Tudo que você falou, então, tipo, é, sauna, pô, você não vê isso em qualquer, qualquer academia, né? Então, assim, os equipamentos de alto nível, realmente. É, estrutura aqui, surreal. Então, as expectativas muito boas, principalmente pra pós, aí, pós-Arnold. Então, tô bem animado pra poder já usar esse, esse espaço aqui, né? Perfeito pra gente. Não, e assim, eu não moro aqui em São Paulo, mas com certeza vocês vão ver muito mais por aqui, mano. Eu já tô ansioso pra estar direto aqui, velho, com certeza. O incêndio em 2019 foi, foi assim, eu considero, se alguns eventos na vida da gente serve de formação, outros servem de mestrado, outros servem de doutorado, provavelmente o incêndio foi o doutorado, né, dos executivos, do CEO, do Felipe, no caso. Foi ali que você viu, né, com quem você poderia contar e foi ali que a gente, foi ali que você venceu, você realmente venceu junto com essas pessoas. E que você viu que ter medinho não vai funcionar, recuar não vai funcionar. Foi ali que eu vi que tal qual a história de Israel. Quer dizer, os caras querem te jogar pro mar, cara, e é o seguinte, não dá pra recuar. Aqui é o seguinte, vamos pra cima, ou vamos ou não vamos, ou vamos ou vamos, não tem ou vamos ou não vamos. É, ou vamos ou vamos, e pronto. E a recuperação, a tomada de decisão, a tomada de iniciativas pra recuperação. Com tudo essa história, com todo esse acontecimento, o mínimo que você tem é incentivo, é insight pra fazer o seguinte, vamos continuar e vamos pra que o nosso grande projeto, que é a criação do CT, que já era uma ideia, que com o incêndio ficou meio ali balanceado, você fica uns meses meio atordoado, depois você recupera e fala, meu, se a gente, né, que já vencemos isso aí, graças a Deus e graças aos esforços dos combatentes, agora vamos pra nossa parada maior, que é a criação e a efetivação do CT. Eu tinha visto uma máquina nova da Hammer na embalagem, tem que estar vendo como é que vende. Vem dizendo que parte que é, ó. Essa daí já dá pra saber o que é já? Já, é uma flexora em pé. Chegaram dos Estados Unidos. Dá pra ver pelo estado aqui, ó. Que máquina novinha, ó. Então nós queremos ter ali um espaço que possa preparar pra serem os melhores atletas que saírem do Brasil, que vier pra Quinto, pro Brasil treinar, eles vão ser treinados na Dark House pra conseguir as melhores posições nos campeonatos mundiais. Eu abri uma máquina e a Aline foi falando e eu fui visualizando, meu, realmente é muito maior do que a gente imaginava, né. Vai ficar incrível, a estrutura é sensacional. Eu acho que é como ela falou, ó, poder reunir todo mundo, ou em preparação ou não, né, vai ser incrível nesse lugar. Eu acho que o time da Integral é um time gigante, eu acho que merece realmente ter um espaço só nosso. E aí, Fã, qual que é a sensação de testar a primeira máquina? Ah, incrível, como eu tava falando ali, o time da Integral Magic é um time muito grande, tanto feminino quanto masculino, o time feminino cresceu muito e poder ter esse espaço só nosso de chamar que nem diz de meu, né. Ai, que gostoso, bom demais. Contando os dias pra ficar pronto. Contando os dias, vai ter muita história, muita coisa boa aqui nesse lugar. E a gente já consegue sentir a energia, eu acho que tá todo mundo ansioso pra estar aqui, eu acho que vai, aqui sim, vai acontecer os melhores resenhas. Preparar as malinhas pra passar uns dias aqui com a gente, né. Com certeza, sim. Bom, primeiramente, assim, eu parabenizo a Darkness pelo excelente trabalho, né, porque tem uma baita estrutura aqui, não só de máquinas, assim, aparelhos, né, mas assim, toda estrutura como a Alça tava falando, tipo, sauna, sala de poses, parte de alongamento, parte de cardio, então tem toda uma estrutura 100% voltada ao atleta de físico-turismo. Então, tipo, isso tá sendo um diferencial muito grande que eu tô vendo agora no cenário. Porque CT, a gente vê vários com estruturas muito boas, mas assim, uma estrutura tão completa, pelo menos até onde eu sei, eu ainda não tinha visto. Então, eu parabenizo a Darkness por esse excelente trabalho e com certeza a gente vai fazer muito bom proveito dessa, de toda essa estrutura que eles têm aqui. Então, o recado que eu deixo para as pessoas que passarem por lá, mesmo que você não queira ser um bodybuilding profissional, mas que você se inspire num corpo saudável que vem de um ganho de performance. Então, a ordem é essa. A ordem é batalhar por uma boa performance física e mental, né. Procurar, inclusive, orientar sua alimentação, sua nutrição, procurar dormir bem, que é fundamental. Então, fica esse recado de performance que te traz de presente a saúde e que te traz como gozo o bem-estar. Avalor! Apresento a vocês a Dark House. Estou muito feliz de estar aqui vivenciando esse momento. Vendo tudo isso aqui de perto, é um sonho de longos anos sendo realizado. De várias gerações dentro da empresa sendo realizado. De atletas, funcionários, família na gestão da empresa. E hoje, isso aqui é a concretização de um sonho. Então, quero que vocês prestem atenção em cada detalhe. Muitas vezes, nós fomos questionados. Nossa, será que esse centro de treinamento vai sair? Nossa, será que está vindo? Nossa, vai ficar para 2030? Eu aprendi uma coisa na Integral Médica. Se você tem que fazer uma coisa, você tem que fazer muito bem feito. Você tem que fazer diferente para mudar o cenário. E está aqui. Essa estrutura não é só uma academia. Aqui é um centro de treinamento onde nós vamos preparar os melhores atletas do país. Vários campeões olímpia vão sair daqui. Vem comigo. Aqui na frente, na entrada, a parte dos escritórios. A parte dos escritórios onde vai ser cuidado. Os atletas, onde vai ser cuidado. O marketing dos atletas. Ali, atrás de onde está a cozinha. A gente tem uma cozinha. Para os atletas prepararem a comida deles, as refeições. E passarem aqui o dia inteiro. Aqui, no início da sala de transporte. Os atletas aprimorarem as poses. Aqui que o pajé vai ensinar a galera a posar. Vai melhorar as poses. Aqui, ali próximo ao logo da darkness, a gente tem os banheiros. Banheiro masculino. Banheiro feminino. Banheiro para deficiente. E ambos os banheiros sauna. Em ambos os banheiros banheira. E vários outros detalhes que depois a gente vai mostrando para vocês. Aqui em cima, vocês podem ver os consultórios. Aqui é onde a gente vai cuidar das máquinas. Dos atletas. Então, consultório de nutricionista. Consultório médico. Crioterapia. Fisioterapia. Tudo aqui para trazer o melhor para os nossos atletas. Lá em cima, a área de cardio. Com a vista aqui para baixo da sala de musculação. Que é uma das minhas vistas favoritas. E aqui embaixo, é a área favorita aí de todo o bodybuilder. Aqui, onde estão as máquinas. Aqui, onde estão os pesos. Aqui, onde estão os halteres. A gente já está procurando mais máquinas ainda. Para deixar isso aqui cada vez mais completo. E conforme os atletas forem usando. Forem se preparando. A gente vai pegando o feedback deles. E melhorando cada vez mais. Porque aqui é para eles. Aqui é para o atleta se preparar. E chegar no topo. A gente quer que atletas do mundo inteiro. Venham se preparar aqui. E a gente acredita que isso aqui. Não vai só ajudar a melhorar os nossos atletas. Mas vai ajudar a melhorar o cenário também. Um investimento grande. Que a empresa está fazendo. E acredito que o bodybuilding pode crescer muito com isso. Essas máquinas aqui. Todas foram escolhidas a dedo. Com pessoas que já estão acostumadas a montar academias. Colecionadores. Atletas. Então a gente foi pegando opiniões. De atletas. De entendedores que viajam o mundo inteiro. Para trazer um pouco da experiência deles. Para que a gente pudesse montar isso aqui. Isso aqui não está sendo criado. Da noite para o dia. Isso aqui são anos. De projeto para chegar aqui. E dar tudo certo. A gente tem quase 150 máquinas aqui. A gente tem 8 toneladas. De pesos livres. E a gente tem aqui. Alteres. Do 1. Ao 100. Todos personalizados. Olha. Eu já vi alteres bonitos. Mas. Esses aqui. Estão. Sinistros. E esse aqui. Brinquedinho para os monstros. 150 quilos. 150 quilos. Isso aí só. Poucos. Vão mexer nesse. Poucos vão mexer nesse aí. Então aqui. As máquinas foram separadas. Por grupamento muscular. Nessa região aqui. Máquinas de costas. Né. Aqui. Nessa sala. A gente tem. Cybex. Tem. Tem. Hammer. E tem mais. Máquinas chegando também. Aqui. A gente já tem. Algumas. Máquinas de ombro. Variação de pegada. Variação. De equipamento. Variação. De dificuldade de peso. Mais. Remadas. No lado. Lá de trás. Máquinas. De peitoral. Aqui também. Peitoral. Posterior de ombro. Elevação. Lateral. Essa elevação lateral aqui. É top. Sentada. Essa elevação lateral aqui. É sinistra. Sinistra. Aqui você também consegue fazer. Frontal. Se precisar. Se consegue fazer. No lateral. Se precisar. Aqui meu. Completíssimo. Mais exercícios. De peito. Crossover. Então são. Dois. Crossovers. Anilhas. Se vocês repararem. A gente tem. Dois tipos de anilha. Né. Tem as personalizadas. Máquinas. E tem. Essas. Ivanko aqui. Essas. Ivanko. São mais. Fáceis de pegar. Aqui. Máquinas. De braço. Bíceps. Tríceps. Máquinas. E máquinas de perna. Né. A gente tem. Duas fileiras. De máquinas. De perna. A gente tem anilhas. Personalizadas também. Todas personalizadas. Mais. Máquinas de perna. Leg 90 graus. Agachamento. Pêndulo. Aqui. Também você consegue fazer. Queimada. Agachamento. Agachamento sumô. Dá pra fazer um stiff. Adaptado também. Esse agachamento. Esse rack pêndulo aqui. Dá morte. Isola muito. Bem difícil de executar. E aqui. Talvez. É um lugar que poucos. Poucos tenham também. E que vai fazer muita diferença. Na preparação. Dos atletas. Olha essa banheira aqui. Imagina. O atleta podendo fazer. Uma banheira de gelo aqui. O atleta podendo fazer. Uma banheira de imersão aqui. Pra fazer sua finalização. O atleta tem que. Bater peso. E fazer aqui. Tudo assistido pra gente. Com nossos profissionais. Médicos. Treinadores. Pra acompanhar eles. E dar mais segurança. E trazer mais profissionalismo. Pra essa preparação. Porque é isso que a gente quer aqui. A gente quer trazer. Mais profissionalismo. Pra esse esporte. Mais profissionalismo. Pros atletas. E pra tudo. Tudo que envolve. A parte. Do esporte. E aqui. Olha pra você ver. Detalhe que faz a diferença. É. No banheiro. Se o Brunão. Vê aqui. Tiver morrendo. Não vai. Infartar de calor. Além da gente. Preparar os atletas. Pra chegarem no topo. Isso aqui é um divisor de águas. Pra nossa empresa. A gente sempre. Teve muita dificuldade. De unir. O nosso time de atletas. De um ponto de encontro. Então aqui. Pensa. Os atletas treinando aqui. No mesmo horário. Vai facilitar. A criação de conteúdo. Vai facilitar. A troca de experiências. Imagina o Ninja. Batendo. Os recordes deles aqui. E todo mundo. Assistindo. Ele treinar. Entendeu? Imagina. O quanto motivador. A Fran. Treinando. Aqui. E meninas da categoria de base. Vendo a Fran treinar. A Rayane treinar. Fran e Rayane treinando juntas. Isa tentando buscar. O título dela. Novamente. No Mister Olímpia. Brunão. Buscando classificação. Pro Olímpia. Leandro. A mesma coisa. Então aqui. A gente tem um espaço. Pra todos. Os nossos atletas. Treinarem. Confraternizarem. Se prepararem. E se unirem. Então isso aqui. É um divisor de águas. Interno. Pro nosso time. Mas acredito que seja um divisor de água. De nós. Pra vocês também. Porque a criação de conteúdo aqui. Vai facilitar pra caramba. A gente tem uma cozinha. Estúdio. Onde a gente vai poder gravar. 360. Tudo que está sendo preparado lá. A gente tem. Sala de podcast. Onde semanalmente. A gente vai ter. Vários podcasts. Aqui trazendo conteúdo pra vocês. Informações. Tendências. E trazendo mais. Informação pra vocês. Evoluírem com a gente. Então. Daqui. De hoje. Muita coisa. Vai mudar. E eu estou muito feliz. De compartilhar isso com vocês. Muito obrigado. Pelas energias positivas. Muito obrigado. Por sempre entender todos os nossos momentos. E nos apoiar. 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 O que é isso?